Aí meus parceiros, quando nós vermos a motinha desse jeito, nós falamos assim Pelo do cabelo, né? Aí que firmeza Só que o vídeo de hoje vai ser isso aqui, ó Troca de embreagem, mano Já fizemos na minha moto, agora nós vamos fazer na moto do Darson Por quê? Mano, porque nós aqui na quebrada é desse jeito Você tem um parceiro que corre cedo e fala assim Vamos fortalecer um outro Mas a história aconteceu diferente, mano Essa motoca dele aqui, vocês já acompanham os vídeos aqui na aula de grau Acompanharam muito lá também no Instagram Toda vez dou aula pra ele, eu faço um story Se você não acompanha, cola no Instagram lá Mesmo o nome do canal, Wagner Silver Style E a moto do Darson zerou a embreagem, mano Vou colocar ele andando na moto aqui na rua Pra vocês verem como é que zerou a embreagem da moto dele Ó, só de ele vir da casa dele pra cá Ele acabou com o restinho da embreagem Acelera tudo, Darson Acelera tudo Mano, ele soltou a embreagem e a mão não anda Olha lá Soltou a embreagem e não anda Não tem condição Zerou, zerou No último treino a gente veio e parou de andar O que que faz zerar essa embreagem? O que que faz comer essa embreagem, mano? Mania de ficar dando um cortão Com a embreagem apertada, tá ligado, mano? Se você quer dar uns cortes, põe neutrão, mano Fica acelerando a embreagem apertada, você come ela mais rápido Mas parece que ele pegou essa moto aqui Já era de outro dono Parece que a embreagem dele já era paralela Então não vai colocar uma original agora Aí por que que eu tô ajudando ele? Porque eu intimei ele, mano Eu falei, Darson Vamos fazer esse trampo de polir o bacalhau na minha moto? Aí ele falou, vamos Aí ele falou assim, mano Eu falei, quanto você cobra? Ele falou, não, não vou cobrar nada Eu falei, não, tem que ajudar o outro Então eu troco a embreagem, mano Pega a embreagem que eu troco Troquei da minha Olha como é que tá o bacalhau da minha Aí, tá foscão ainda, ó Olha como é que tá o espelho de freio, mano Que nojento Fizemos a reação da moto Olha como é que ficou o espelho de freio Então eu poli os espelhos Poli os bacalhau No próximo vídeo vocês vão ver o que eu vou fazer no motor Mas aí eu vou fazer isso aí Aí tá aqui o meia boca do Darson Beleza, galera Parceirão Vamos pra cima da troca de embreagem? Agora Só força Desmontamos aqui, sacamos a tampa Vamos desmontar a embreagem agora Só que uma coisa que me chamou a atenção É na moto do Darson, mano Eu nunca vi isso aqui, tá ligado? Ó A moto dele, mano, ó Não tá só com o óleo meio preto, tá ligado? Tá tipo farelado, mano Parece que farela de disco E faz 900 km que ele trocou o óleo Ele troca com 1000 Então ele não rodou assim Muito com o óleo, tá ligado? Vamos desmontar aqui agora Pra ver se tá desse disco, mano Tá feio Se liga, meus parceiros Olha aqui dentro do filtro da moto Esse pó aqui, ó Não tem não Passa a chavinha de fenda ali Darson, na beiradinha ali, ó Olha aí Esse farela Que que é isso, mano? Nós tá achando que isso aí É pó do disco de embreagem Queimou tudo E juntou tudo aqui Tinha como O cara ia ficar na mão com essa moto Logo, logo Vamos dar uma limpeza legal aqui E trocar Meus parceiros Olha aí Estado disso Nojento E pior que eu tava trocando a ideia Com o Darson aqui, mano Daí ele me explicou, mano Ele fez um trampo de motor nessa moto E colocou embreagem Cobreck Então, fala pra vocês, mano Essa Cobreck aqui Já não sou mais tão fã, não Já usei Flynn Nas motinhas antigas E a minha 150 com a original Se olhando, às vezes parece que o disco Ainda tem um pouco de De disco pra gastar Mas não tem, não, mano Olha o bagulho como é que tá reto É porque só parece uns dentinhos ali, ó Não tem nada mais aqui, velho Cê é louco Vou meter o original aqui logo Vai fechar aqui E ver a diferença que vai dar É... Pra motoca no grau Mas não tá fazendo nenhum vídeo tutorial Como trocar embreagem Já tem muito disso na internet E eu também não sou mecânico Tô fazendo em casa aqui Isso aqui é diversão pra nós Cê é louco Vamos montar Finalizamos os trampos, meu parceiro Fechamos aqui Já colocamos o óleo novo O Darson tá aqui nos ajustes, ó Qual que é a melhor altura Pra embreagem dele ir Lembrando que Não deixa o manetão enforcado Pra sair lá em cima Não, mano Deixa no meio Isso é de cada um, tá ligado Mas eu falo pra deixar no meio Porque daí o cara anda com dois dedos Solta embreagem tudo Quando ele quiser Perto quando ele quiser E é isso Vamos lá na pista Que nós treinamos agora Pra testar ela O que que cê já acha? Vamos lá dar um grauzão Teve um vídeo que eu ia fazer aí, mano Eu só falei lá no Instagram O Darson Esse louco aqui, ó Ele aprendeu a zerar em pé Em um dia de treino, mano Bicho, é ruim Ele chegou no treino de manhã Pegando uma base Pra andar melhor reto Eu fui passando umas bases pra ele De como colocar o pé lá atrás Posição de corpo E nisso ele falou Cara, vou tentar zerar Aí ele começou a entrar Falei, tá errado Fui lá, passei a base De como zerar O bicho zerou em pé Em um dia Entendeu? Agora vai lá pro treino E lá eu vou dar uma outra dica Pra vocês, mano Que ele vai fazer um vídeo Provavelmente amanhã ou depois Pra soltar aqui Qual a melhor frente pro grau? Essa aqui ou a raiada? Vamos fazer esse vídeo? Vai lá meu parceiro Darson Mete um zero na base Pra mostrar que você é um bom aluno Joga pra esquerda Na calma agora, vai Aí, ó Completou Como é que eu vou ler isso aí? Em um dia de treino Vocês acreditam, mano? Meus parceiros Desculpa o vento Se for o vídeo de hoje, mano Vai ter muito vídeo louco aqui ainda Sempre acontecem umas situações assim A gente coloca aqui no canal E eu quero fazer um vídeo pra vocês O seguinte O Darson andou na minha moto Essa 150 aqui, ó Ele falou Mano, que moto leve Ele sentiu a moto leve E principalmente a frente A frente da moto dele, mano Ele acha pesada Ele acha que ela fica puxando É mais difícil de andar Aí eu falei, mano Vamos fazer um vídeo aqui Pra galera do canal Do seguinte, mano Vamos chegar aqui com as ferramentas Sacar essa frente Sacar aquela frente E trocar E andar nas motos Pra ver o que a gente acha Eu vou dar um treininho aqui agora, mano Com essa motinha aqui O que que eu tô treinando, mano? Desenrola umas baladas Mas eu não sei passar a mão no chão, mano Vou dar uma brincada nessa aí Só pra... Só pra chamar na adrenalina Nós curte pra caramba os graus E assim vai, mano Vamos buscando as brincadeiras E daqui a pouco Treino com os redão amanhã cedo Só força, abraço pra geral Vamos lá Tchau 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 Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri